Música 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 Meio pessoal, aqui eu sou os Júbidos, a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K17 E mais um episódio da nossa série favorita no canal e, meus amigos, o Bárbaro está de volta E desta vez para um 6-Man Normal Tag, parece que é o Tyler Breeze e a Daniette, o Bárbaro, contra os Doodly Boys E Brock Lesnar, amigos O que é que Brock Lesnar está metido nesta, ai, 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 isto vai doer, isto vai doer, amigos Obrigado a todos pelos excelente apoio em todos os vídeos de WW2 Vocês não se cansem de dizer, não se esqueçam de deixar o likezão Tentar sempre ficar aí aos 600 likes em todos os vídeos de WW2 Nós temos conseguido na maioria e isto deve-se graças a vocês, ok, amigos? Vamos lá embora para mais um episódio Lembrando que o Bárbaro já está em 9º lugar no ranking para o United States Championship Madfakings Ok, amigos? Tenho uma novidade para vocês, amigos Pois é, chegámos E vocês, muitos de vocês serão Silvio, chega de brincadeira Mete uma Hill Manager no Bárbaro Ok, Nick e Bella Não é a cena ideal Sasha Banks também não Foram as duas mais votadas Mas a cena era, se calhar Por uma Manager Hell Ou Hill Para isso O Silvio pensou Na Tamina, amigos Na Tamina Mas eu também não vos queria dizer o dia Porque muitos de vocês votaram Nick e Bella Muitos de vocês votaram Sasha Banks Ok, amigos? Metam-me aí Hill Ou Face Hashtag Hill Ou Face O Silvio Pois Se for Hill Eu escolho Se for Face É Nick e Bella Porque vocês votaram mais na Nick e Bella Ok? Que é para esclarecer Porque aí Não estão aí Em concordância com o Monsens Uns com os outros Então se você quer ver E tirar de uma vez por todas Então não vai ser No episódio 2 Que vamos Ter nova Manager Mas já amanhã No episódio de sábado Então Teremos Nova Manager Presente ao serviço Vamos lá embora, amigos Para mais um combate épico John Cena contra Stardust Deu posto em Cena E ele ganha Jack Swagger Big show Big Bo Dallas Jam Bo Dallas A ganhar Jimmy Uso NJ Uso Contra Eric Roman E Luke Harper Oh God Que combate Eu aposto no Zuzu E eles ganham E agora vamos para o nosso Com tanta gente ali De volta do ring Vamos ver o que é que isto dá Pois é Temos aqui mais uns combatezinhos Amigos Os Doodley Boys Vão buscar o Brock Lesnar Quem é que o Bárbaro E o Ian Danietto Vão buscar O Taylor Breeze Não se arranjava lá Minhozinho Acho que sim Tem o Bárbaro Ele é o Bárbaro Tem o Bárbaro Ele é o Bárbaro O Grande do Bárbaro Tem o Bárbaro Tem o Bárbaro E o Bárbaro E o presente E com o seu parceiro, do Seasonal Residency, em 212-lb, Tyler Breeze! Tyler Breeze causoumente faz o caminho para o rango. Não precisa de risco. E a combined weight of 570 lb, Bubba Ray Dudley e Davon Dudley! And his partner, from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 286 pounds, Rock Lindner! Here comes the beast incarnate king! Look who is already in the ring! It's the Barber gang! I can't be able to do any other way! I can't be able to do Barber to start this match! Look at this match! Well, 6 competitors in the ring, but only one team would prevail! So many barbages are going to win this match! Oh! Oh my God! Oh! Are you crazy? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! He only has a gun for assault on that shoulder! Oh! Não vai ganhar tantos jogos com esse movimento. Agora, por que ele fez isso? Ele movia assim também. É um momento, se me perguntar. Totalmente desrespeitado. Bem, quando ele vê a bolsa, ele gosta de atingir abaixo. Agora, ele está conectado? Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Vamos lá dar aqui. Exatamente. Vamos dar aqui, Tech. Ou Tyler Breeze, né? Senão, não pode ser só o Bárbaro lutar. Os outros ficam com inveja. Então, Tyler Breeze, estás a brincar com isso? Vale. Isso, já está salvado. Oh, meu Deus. Tanto trabalho que o Bárbaro tem para nada. Vou te dar, Sarabapoca. Não é o Bárbaro lutar de sempre eles. Anda com a anda. Anda com a anda. Anda com a anda. Oh, meu Deus. Eu ainda estou batendo. O que é isso? Já está, já está. Desculpa, desculpa, desculpa. Olha lá, Tyler Breeze. Faz qualquer coisinha. Olha, cuidado com o Brock. Oh, meu Deus. Brock, não podes fazer isso, velhote. Não vou ter que ir. Vou ter que te arrebentar tudo, meu. Hã? Anda, passa para este lado. Ah, não dá. Ai, ai, amigos. Se quer que eu faça estes velhotes, não. Olha, Tyler. Começa a dar porrada neles, meu. Está bem, então. Anda com a anda. Anda com a anda com a douta. Olha. A sério? Ora, olha. Eu meto o pé e viste o Yadaniete, amigos. Ha, ha. Um. Dois. Ora, olha. O Yadaniete metou ali o pezinho para bater no meu cu. Que cara contra o pé, brutal. Epá. A senhora bafoca. Anda cá. Anda cá. Uma. Uma. As cara aqui a apanhar tantas que nem sabes ter é que tu vens, ó. Hã? Anda cá. Anda cá. Anda cá levas mais. Toma. Estão chorando que eu não preciso de sair do ring este. O cara... Mata o homem à perrada. Olha para isto. Olha, está bugado. Anda. Anda cá, mano. Mas eu tenho que ir dentro ali para te partir ao louco ou quê? Tornado DDT. Oh, meu Deus. O Byronos é tão maluco. Gosta de dar espetáculo. O Yadaniete está em mãos lençóis, amigos. Mas eu diria que este pode ir de qualquer forma. Vou lá para fora. E tu? Ah, sério isso? Bárbaro, o que estás a fazer? Desculpe, desculpe, senhor. Há habito que eu vou já ir embora. O Yadaniete já viu que a coisa está apertada? Ah, sério? Oh, meu Deus. Ele tem aquela submissão de arbre. Esculpe. O que é que me está a bater, meu? O que é que me está a bater? O que é que me está a bater? Olha para esta sala ganhada que vai aqui. Olha no ringue, amigos. É uns por cima dos outros. É uns às cambalhotas, outros aos mortais. Está certo. Está bonito. Ah, o árbitro está a fazer contagem ainda para cima de mim, meu. Jesus Christ, meu. Ah, Tyler Breeze. Come on, Tyler Breeze. Vou-te dar, bro. Deixa-me só entrar dentro do ringue. Já vais ver como é que elas tomam vontade. Está o árbitro a dizer. Oh, come on. Come on, Tyler. Wake up, man. O gajo está farto de encher a mala, Tyler. Vem, miúdo. Bora, bora, bora. Ah, cá, o canto. Uh, já lhe estão a dar ali. De encher a marmita, homem. Ali no canto, meu. Rápido. Oxe, já foi. Oh, meu Deus. Amon, público. Puxem-me por ele, meu. Vamos ver se ele se levanta, mano. Ai, ai. O Broco, fazendo aqui por cá, tem os signatures e os F5s e os seus ficam tramados. Olha, ele não vai dar tag. Vou dar um gestor de aqui por cá. Gostava a dizer que não dava tag, amigos. Viram ele dizer que não? What the fuck is this? Ele não vai me fazer perder um combate. Eu nunca perguntei um combate sem tag. Este é... É tag a triplicar, mas não interessa, não é? É para ganhar. Oh, come on. Oh, my God. Agora já fiquei com o lugar mais bacana para fazer tag. Anda, Tether. Anda com... Anda com o bárbaro, senhor. Olha para isto. Olha para isto. Isto era só de caixa da mão. Estás a dormir? Oh, my God. Como é que vamos agora limpar a cena ao Broco, amigos? Oh, God. Aí a Broco Lesnar tem o signature e vai fazer. Suplex City. Oh, my God. Quando você for atingir assim, Por as próximas 15 minutos, todos que você vê tem uma exceção. Não, não. Tinha de Estrela com o Porto. Super City. Espera, ele ainda está com a chance? Oh, o Tether Breeze. Vai fazer FC Ah não, 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 por favor Está ali por isso a corda Não conseguiu O son of a fucking do Dudley Boy O mais gordão Agarrou-me, meu Eu queria entrar, amigos, não deu Eu não pude ajudar Tyler Breeze Tyler Breeze veio aqui para nos enterrar, amigos Eu bem que tinha um mau ressentimento Oh my God Claro que ele não ia aguentar um Suplex City e depois Um F5 do Brock Eu tentei, amigos Eu tentei entrar dentro do ring Mas o son of a fucking do Divan Dudley Ou o outro velhote, como é que ele se chama Um dos Dudley, prendeu-me ali Estragou tudo, amigos Oh my God Uma derrotazinha Não é muito habitual no Bárbaro Mas não dependia só também dele Amigos, espero que tenham gostado Episódio épico Amanhã é sábado, amigos E se hoje chegarmos aos 800 likes Hoje é vídeo de sexta-feira, amigos Se nós chegarmos aos 800 likes Amanhã temos dois vídeos de WWE Hã? 800 likes Hoje, amanhã, dois vídeos O que vocês acham, hã? Hã? Não durmo da baliza Neville, Alberto del Rio Cesaro Cain Aposto no Cesaro E ele ganha Baron Corbin 7 7, 7, 7, 7, 7 Exatamente Oh! Night of Champions in coming, amigos E temos mais um Six Man Normal Tag No próximo episódio E outra vez com Brock Meissner R. Troughton Goldust Amigos, isto está a ficar diabólico Foi um épico combate Que nós tivemos hoje E parece que no próximo episódio Amanhã vamos ter novamente Amigos, eu não quero dizer nada Mas neste fim de semana Jesus disse que íamos ter dois vídeos Não é sexta-feira Não há dois vídeos Se for é dois vídeos no sábado Vamos ter este vídeo com 800 likes Para no sábado termos Dois vídeos de WWE, ok? Vamos pôr este E o de amanhã E depois no sábado temos dois Hã? E se vocês portarem no domingo Temos outra vez dois Meu Deus Hã? Vocês querem ser muitos Os episódios de WWE Vocês vão tentar então Este fim de semana trazer mais Mas Mas para isso Vocês têm que apoiar Também de maneira épica Amigos Eu não quero dizer Não vou dizer mais nada Porque não vale a pena Vocês já viram o cartaz Temos Purple View Temos muita coisa a acontecer O Silvio vai ter que começar A pôr-se com o Kevin Owens Porque ele tem o título Que o Silvio quer Então a coisa vai começar A aquecer de uma maneira épica Não é preciso também Falar muito Porque vocês sabem Trás para a frente O que é que está para vir Amigos Likezão Partinem com os vossos amigos Já sabem que isto são Vocês não têm graça nenhuma Até à próxima e Fui